Música Falando ainda de cultura, no dia 30 de maio os associados fizeram uma visita guiada ao Muma e ao Maki. Veja como foi. Música O Clube Curitibano promoveu mais um final de semana cultural aos seus associados atentos às artes. No Maki, os associados puderam conferir uma parte do acervo fotográfico deste, que é um dos maiores museus de arte do Paraná e que reúne as principais obras do Salão Paranaense. Ela tem uma poética, né? Ela é um trau de uma poética. Um dos objetivos da visita guiada também era reunir um público apaixonado pelas obras do artista plástico Domício Pedroso. O pintor e associado do clube faleceu no ano passado e deixou um acervo valioso no Muma. A exposição Domício para Sempre ganhou um espaço no museu no início do ano e, sob os cuidados das filhas e da esposa, elas deram continuidade ao trabalho de Domício. Entre tantas fantásticas obras do artista, talvez a mais almejada é A Rua do Comércio, de 1957 e o seu primeiro trabalho. Mas, quando se trata de Domício Pedroso, todas as obras, de alguma forma, ganham notoriedade. O Departamento de Cultura está de parabéns em promover tantos passeios aos associados. E o Curitibano em pauta de hoje está chegando ao fim, mas na semana que vem tem mais. Eu espero você. Tchau, tchau. Música 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 Música